Olá, a presidenta Dilma Rousseff está no Uruguai e participou neste sábado da inauguração do Parque Eólico Artilheiros na cidade de Tarariras, no departamento de Colônia. O empreendimento é resultado de uma parceria entre a Eletrobras e a Estatal Uruguaia. Antes da cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Vamos acompanhar. Vai beneficiar o Brasil e o Uruguai, porque trata-se da integração do sistema elétrico. Veja você que junto com esses cataventos, esses moinhos de vento, como dizem os uruguaios, nós vamos ter também uma linha de transmissão que vai permitir que no Brasil e no Uruguai nós construamos um sistema interligado de geração de energia, o que vai dar mais segurança para nossas populações e uma energia de melhor qualidade, mais barata. E nós temos sempre de olhar a América Latina e olhá-la como um continente, um continente que pode ser integrado por várias nações e por sistemas comuns, como é o de energia elétrica. Isso é bom no momento de recessão, de ameaça de recessão, de falta de chuva, de falta de água? Veja, aqui está sobrando água. E no Rio Grande do Sul, em todo o sul do Brasil, está sobrando água. No Sudeste, está faltando água. No Nordeste, está faltando água. No Norte do Brasil, tem água. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se você, cada vez mais, interligar essas regiões, criar redes de transmissão que levem energia de um lado para o outro, melhora. No passado, quando nós começamos esse processo, tinha água no Brasil e faltava água na Argentina e no Uruguai. Agora, inverteu. Então, o que nós temos de ter é uma ação conjunta comum para garantir que haja um sistema elétrico latino-americano de qualidade. Presidente, qual é a sensação de passar o dia com o presidente Mujica? A minha sensação é uma sensação, eu vou te dizer, estratégica, porque eu acredito que o presidente Mujica representa o que há de melhor na América Latina. Uma liderança com um compromisso com o seu povo e com todo o povo latino-americano. E, ao mesmo tempo, uma pessoa encantadora, como vocês já viram que ele é. Uma pessoa que está à frente do seu tempo. E isso é algo muito importante, porque um país e um continente se desenvolve, se tem utopias. E o presidente Mujica é um presidente que tem a realidade e a utopia compartilhadas. É utopia pensar que o Brasil vai sair logo com esses ajustes fiscais que estão sendo feitos, sair logo dessa crise? Pode ter certeza que o Brasil vai sair dessa crise, vai sair ainda mais forte. Até porque o Brasil tem fundamentos sólidos. Nós passamos por dificuldades conjunturais. E isso garantirá que o país sairá com outro patamar, podendo continuar a crescer, garantindo os empregos que nós criamos e garantindo a renda que nós conquistamos. A desoneração da Folha foi grosseira, como disse o ministro Joaquim Levy, presidente? Eu acredito que a desoneração da Folha foi importantíssima e continua sendo. Se ela não fosse importante, nós tínhamos eliminado e simplesmente abandonado. Acho que o ministro foi infeliz no uso do adjetivo. Agora, o fato é que tanto o ministro como todos os setores estão comprometidos com uma melhoria das condições fiscais do país. Ela é hoje, a desoneração da Folha, uma realidade. O que nós garantimos é que haja um reajuste nas condições. Será sempre um instrumento que não é um instrumento pura e simplesmente de ajuste fiscal. É um instrumento que vai permanecer agora. Em certas conjunturas, tem de ser reajustados. Ou para cima ou para baixo. Agora foi para cima. Fala-se muito que a senhora estaria reconhecendo os erros da política econômica para a nova equipe. Eu querido, quando a realidade muda, a gente muda. É impossível achar, por exemplo, que a tarifa de energia decorre de erros. A tarifa de energia decorre da chuva. Quando aumenta a chuva, diminui a tarifa de energia. Por quê? Porque entra energia hidrelétrica. Quando, só um pouquinho, quando diminui a chuva, diminui a energia hidrelétrica. E aí a gente tem de contratar térmica. E térmica é mais cara, porque você paga aquilo que produz a térmica. Você paga o gás, você paga o carvão. E quando é água que você está usando para produzir energia, você não paga. A água é gratuita. Eu agradeço. Agora, eu não vou responder sobre coisas do Brasil no Uruguai. Eu vou responder aqui sobre a importância da relação do Brasil com o Uruguai. O Uruguai é um parceiro estratégico do Brasil. Nós olhamos o Uruguai como sendo um país irmão. E temos essa, eu acho assim, esse grande desafio. Que é reforçar as relações econômicas, as relações sociais, culturais. E, sobretudo, a infraestrutura. Que hoje nós estamos numa obra que a gente tem de comemorar. É a primeira obra e o primeiro investimento da Eletrobras no exterior. E, para mim, é muito sintomático que esse primeiro investimento tenha sido feito aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.